Ryan Rodney Reynolds é um ator, produtor, roteirista, apresentador e comediante canadense. Ele é conhecido por seus papéis em National Lampons Wilder, Waiting, The Amative Horror, Just Friends, Definitely, Maybe, The Proposal Libered, bem como Adil Wilson Deadpool em X-Men Origins, Wolverine e no filme solo do próprio Deadpool, que estreou em 2016. Seus papéis na televisão incluem Michael Bergbergen, In Two Guys and Jagger. Ryan Rodney também estrelou no filme Green Lantern juntamente com Blake Lively e Mark Strong. Foi o protagonista do filme solo do Deadpool, interpretando o papel do mercenário Tagarela. Ryan Rodney nasceu em Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Seu pai, Jim, era um aposentado da Real Polícia Montada do Canadá que depois se tornou um atacadista de alimentos, e sua mãe, Tammy, era uma vendedora de loja de varejo. Ele é de ascendência irlandesa e foi criado na Igreja Católica Apostólica Romana. É o mais jovem de quatro irmãos, estudou na Kitsilorno Secondary School em Vancouver, em 1994. Em seguida, ele participou da Universidade de Quadrant College, também em Vancouver, até deixá-la. Entre 1991 e 1993 Ryan apareceu em Hillside. Uma série da Nickelodeon gravada na Flórida com muitos outros atores canadenses. Depois que a série terminou, ele retornou para Vancouver onde ele encenou em uma série de TV esquecida. Ele fez pequenos papéis em Glenn Close's Servi em Silence, The Margaret Camer Maire Story e no canal CBS em A Sangue Frio. No entanto, a sua corrida para a sorte o levará a decidir parar de atuar. Uma noite, ele correu para o colega de Vancouver, ator inativo, Chris William Martin. Martin encontrou Ryan desapontado e disse a ele para fazer as malas, eles estavam indo para Los Angeles, Califórnia. Os dois se hospedaram em um hotel barato em Los Angeles. A primeira noite que eles ficaram, o jipe de Ryan tinha rolado à descida do morro e foi destruído. Nos outros quatro meses, Ryan dirigiu o Carro Sem Portas. Em 1997 conseguiu o papel de Bergen Two Guys, a Garlandia Pitsa Place. Inicialmente o programa foi insultado por críticos e parecia desesperado por qualquer tipo de sucesso. No entanto, a série foi renovada para uma segunda temporada mas com a reforma pelo escritor Kevin Abbott. O programa tornou-se de pouco sucesso e deixou papéis adicionais em filmes para Ryan, que foi mais notável no último filme da Amy Jeremy, um remake de horror em Amitile. Em 2007, começou a namorar a atriz Scarlett Johansson depois de separar de Alanis Morissetto. Em maio de 2008, o casal anunciou o moivado e em 27 de setembro de 2008, Ryan se casou com Scarlett, em uma cerimônia pequena e discreta, que aconteceu em um resort nos arredores de Vancouver, no Canadá. Em dezembro de 2010, o porta-voz dos atores confirmou à imprensa que ambos decidiram se separar de forma amigável. Logo em 2011, começou a namorar a atriz Blake Lively, após contracenarem juntos no filme Lanterna Verde. Em setembro de 2012, com um ano de namoro, os dois se casaram em uma cerimônia secreta em Bonhall Plantation, localizada em Mount Pleasant, Carolina do Sul. Em 6 de outubro de 2014, Blake anunciou que está esperando o primeiro filho do casal. Em dezembro, Blake deu à luz uma menina chamada James. Blake e Ryan tiveram a sua segunda filha chamada Inizia em setembro de 2016. A 2 de maio de 2019, foi revelado que Reynolds e Lively estavam à espera da terceira filha que veio a nascer no final do verão de 2019, cujo nome ainda não foi divulgado. Em 28 de junho de 2011, foi anunciado que Reynolds vai receber uma estrela na calçada da fama do Canadá e será empossado em 1 de outubro no Eugene Fiatre, em Toronto. No dia 15 de dezembro de 2016, ganhou sua estrela na calçada da fama em Hollywood. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.